Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre ele. E, novamente, meu, vamos falar mais um pouco aí sobre o perk Zika que todo mundo ama usar, todo mundo quer, né? Eu falo do perk mais 100% de dano crítico com a vida cheia. Mas antes, que tal já matar aquele botão do like com toda a fúria? E caso ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça nossos vídeos, dá uma espiada no conteúdo, esteja presente em uma das nossas lives e gostando. Se inscreva! É muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Esparda. Valeu, Esparda! Galera, faça como ele. Clique no botão Seja Membro e ajude o canal na linha de frente, ganhando também alguns benefícios e sorteios exclusivos aqui no nosso canal, tá bom? Bom, pessoal, por esses dias mesmo nós falamos, né, sobre o perk mais 100% de dano crítico com a vida cheia, no qual está gerando uma polêmica aí considerável, graças a um erro de tradução para o português PT-BR, né? Que, aliás, caso você ainda não tenha visto, né, não esteja sabendo disso, dá uma espiada no cardzinho que está passando aqui em cima, beleza? Pois bem, no vídeo nós mostramos que é possível encontrarmos peças, né, com esse perk cravado. E se você souber construir uma build direitinho com essas peças, melhorando também aí a chance de crítico, as maestrias e tal, meu, entre outros detalhes, vocês serão imbatíveis, né? Você vai causar dano a rodo. Porém, algo que eu não tinha comentado, né, naquele vídeo, e por isso eu estou fazendo esse aqui para complementar, né, e as pessoas têm me perguntado bastante, é se existe esse perk, né, essa gravação separada das peças. Ou seja, é possível entalhar, cravar esse perk tão zica em outras peças? Sim, galera, é possível, tá? Mas ele é uma recompensa só para os pacientes no jogo, só para os caras que são muito pacientes. Eu vou explicar melhor. Galera, esse perk, né, ele não é nativo, mas 100% de dano crítico com a vida cheia. Originalmente, ele é encontrado pelo mapa de forma bem inferior. Ou seja, você não vai encontrar o perk pronto com esse 100% de dano, tá? Ele está espalhado, como eu falei, em várias porcentagens diferentes de dano, que ao encontrar todos, você terá, sim, um total de 50% de dano. Mas, Kalil, onde estão eles? Bom, você já ouviu falar de Anigmata Ostraca? Não, não estou falando língua alienígena aqui, não, mano. Anigmata Ostraca. Acho que todo mundo, né, que já joga aí há algum tempo, sabe o que é isso, né? Mas para os novos aventureiros em Odyssey, é bom explicar. Saibam que existem alguns enigmas dentro do jogo. Você vai encontrá-los em formas de tabuletas, né, espalhadas por todo o mapa e elas vão te dar uma charada ou vão te contar sobre um fato, né, que aconteceu ali na Grécia. Você vai ter que descobrir a localização, onde ocorreu esse fato, que a tabuleta que você encontrou te contou, e assim resolver essa charada para receber novos entalhes especiais, novos perks. São vários. dentre eles está, né, esse percentual crítico com a vida cheia, esse dano crítico com a vida cheia, né? E você vai poder gravar depois nas suas peças. Vou dar um exemplo, vejam só. Neste forte, galera, ou melhor, nesta ruína, né, eu tenho ali, ó, Encontre Anigmata Ostraca. Eu tenho que pegar ali. Então, na verdade, vocês podem ver, eu já peguei, né? E depois que eu vi ali como resolver e tal, eu descobri que está onde? Está aqui a resolução, vejam só. Bem neste teatro, logo ao lado, na mesma região, estão vendo? Para ser mais específico, no barquinho que está em frente à plateia. Bom, chegando lá, basta, né, neste caso específico, né, subir no barco e interagir ali com o cenário, que vou conseguir, né, solucionar esse anigmata. Vejam só, vai aparecer na tela Ostraco solucionado. E do lado, o perk que eu consegui. Neste exemplo, mais 30% de dano crítico com a vida cheia, ok? Vários, assim, existem no mapa. Cada um com um percentual diferente. Ah, beleza, Calil, eu consegui um. Tranquilo, agora é só acessar e entalhar. Não, galera, vejam só. Se entrarmos no inventário, né, e a gente olhar aí os perks, realmente, agora ele está aqui, mas ainda não conseguimos usar. Nós não conseguimos porque ele só fica disponível para uso de entalhe quando conquistarmos aí a incrível façanha e concluir o desafio de nome Arqueólogos, que estão vendo aí, que é nada mais, nada menos, que completar todos. Todos mesmo. Todos os anigmata ou sindáquia. E isso é insano. Se você acha que conseguir o troféu, o companheiro de Hermes, é chato, é trabalhoso, espera até ir atrás de todos os anigmatas, meu chapa. Galera, são exatamente 120 localizações diferentes que você terá que encontrar no mapa inteiro. Existem 60 anigmatas, ok? E para solucionar cada um, mais 60 localizações no mapa, 120 lugares. Ah, Calil, mas se eu souber a localização da resolução dos anigmatas, fica só 60 lugares. É, errado. Se você souber o lugar, né, onde está uma resolução, mas você não tiver interagido com a tabuleta, né, da enigmatas traca, a opção de interagir não vai aparecer para você quando você chegar no lugar, entendeu? Nada acontece. É foda, cara, não é fácil, não. É chato pra caramba, mas a recompensa, na boa, compensa, tá? Como eu já falei, suas habilidades, seus ataques, né, eles vão ser absurdos quando esse dano estiver completo. Galera, só um minutinho para um detalhe que eu preciso explicar aqui para quem ainda não viu o vídeo de erro na tradução desse perk, tá? O erro está aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho o mesmo perk duas vezes? Na verdade, não é, ok? Um deles é dano crítico com a vida baixa, conforme já falamos aqui no canal. Só que a tradução, né, está errada. Vejam na versão original, quando eu coloco no inglês. São diferentes. Estão vendo aí? Para mais detalhes, galera, eu repito. Vejam o vídeo sobre isso, tá? Onde eu explico passo a passo, detalhadinho, o que aconteceu e o que é preciso fazer nós, comunidade, para ajudarmos a correção disso no jogo, tá? E embora no início do vídeo eu já tenha colocado o cardzinho, vou colocar o link desse vídeo também na descrição, tá? Para que vocês possam ir lá e analisar. Assim, como da mesma forma, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para que vocês consigam, né, a localização de todos os Anigmatos Traca, como também a localização da resolução, tá bom? O vídeo não é meu, tá? O vídeo que está lá no link não é meu. É um vídeo que eu encontrei no YouTube e todo o crédito, né, por essa caçada incrível, vai ao dono dele, que é o maninho do canal Macete. Vão lá, deem uma moral para o cara, meu, que, meu, na real, puta trampo. O cara gravou tudo, mano, e sinceramente, eu não teria como gravar isso agora, porque durante o nosso limpa-mapa, né, diário que a gente tem aqui, muitos Anigmatos eu já coletei. E para mostrar o passo a passo para vocês, do início eu teria que fazer um novo save lá do comecinho do jogo. E, cara, na real, infelizmente eu não tenho esse tempo hoje. Demoraria uma vida isso. Então, canal Macete, parabéns e obrigado, cara. Galera, vai lá, o link está aí, dá uma moral. Bom, pessoal, voltando aí. Depois que você solucionar, né, os Anigmatos, os Tracas, tudo, nada vai aparecer na tela, não vai, entendeu? Não vai surgir nenhum alerta, ah, parabéns, ou uma conquista, nada disso. Basta você entrar no inventário e olhar os perks novamente. Gente, vejam aí, agora nós temos a opção de visitar a oficina do Efesto para aprendermos, né, o entalhe e melhorarmos ele também. Porque aqui, como vocês podem ver, como eu já falei lá no início, temos um máximo de 50% de dano crítico com a vida cheia. E o ideal é o dobro disso, não é verdade? Todo mundo sabe que o 100% é, né, o sonho de todo mundo. Pois bem, agora só nos resta ir até Males, né, onde fica aí a oficina de Efesto, exatamente aí, ó, nesse ponto que eu estou mostrando para vocês, pessoal. Ele fica dentro dessa caverna, tá bom? É bem facinho de encontrar e tem até um ponto de sincronia do lado. Não se esqueçam, região de Males. Chegando no Ferreiro, basta vocês escolherem a opção Aprender. Selecionar as duas opções, né, que aqui estão iguais pelo erro de tradução, mas uma é para a vida baixa e outra é para a vida alta. E você ir upando eles, né, gastando dinheiro aí, melhorando, aprendendo, até chegar o 100% de dano crítico com a vida cheia, para você poder usar em outras peças e não ficar ilimitado só as peças que já vêm com esse entalhe nativo, beleza? Chegou ao máximo das duas peças? Adquiriu o conhecimento das duas com 100%? Firmeza! Agora é só entalhar em alguma arma ou peça da sua preferência. Galera, mais uma vez, né, o erro de tradução nos ferra grandão, meu. Vejam que ambos estão idênticos até no momento de entalhar, como a gente já viu, né, nesse vídeo aqui várias vezes, esse erro se repete aqui também. Mudei para a versão original para entender qual era o correto e não acabar colocando um perk errado, né? O de baixo, como vocês podem ver, é o correto no meu caso. Acredito que no de vocês também, tá? Mas por via das dúvidas aí, testem, beleza? Então, na real, basta ir lá e agora entalhar o perk de 100% de dano crítico com a vida cheia, onde eu quiser. Pessoal, na real, praticamente todos os seus golpes, todos os seus ataques serão críticos e dos bravos. Vocês podem ver no vídeo aí, ó, raramente mesmo o seu dano não vai dar crítico. Olha aí. Cara, é muita pancada, velho, é muita pancada. Tudo dano porreteiro no bucho dos malaks, meu. Você quer isso? Então, eu acho que vale a pena aí perder aí um dia, porque, ó, na real, eu perdi aí quase que um dia, velho, atrás de todos os enigmatas aí, graças ao vídeo do maninho lá do canal Macete, repito, né? E... mas valeu a pena. Vocês estão vendo aí o resultado, ó, é do caramba. Então, respondendo aos maninhos que tinham me perguntado, né? Então, sim, existe um meio de você entalhar esse perk, mas antes você vai ter que provar ser digno disso aí, cara. Muita paciência, suquinho de laranja, pãozinho do lado ali do console e, meu, desce o pau. Corre atrás, limpa tudo, tudo, tudo e deixe o seu personagem incrível. Antes que falem, ah, não precisa mudar a tradução do jogo, é só colocar o entalhe e daí você vê ali nas gravações, depois no inventário, né? Apertando o L3 no PlayStation 4 e vê aí, bonitinho, se tá com dano maior ou menor. Pô, mas nisso aí você gasta dinheiro, caramba. Então, vale mais a pena você colocar ali rapidinho a legenda ali em inglês pra confirmar se é mesmo o de baixo no de vocês. Acredito que vai ser, tá? Mas, como eu falei, vale a pena testar. E aí, sendo, escolhe ele e vida feliz pra sempre, né? Espero que a Ubisoft aí corrija isso e a gente tá aguardando. Qualquer novidade a respeito de correção desse perk, da tradução, eu vou estar trazendo pra vocês também, ok? Pessoal, muito obrigado, né? Mais uma vez por estarem aqui acompanhando sempre o canal, estarem juntos comigo. Cara, o crescimento daqui é graças a cada um de vocês, meu. Vocês fazem esse lugar ser incrível. Eu sei que eu agradeço demais, né? E muita gente pode pensar, pô, o cara fica lambendo os inscritos. Cara, tem mesmo! Tem mesmo que lamber, tem mesmo que agradecer, cara. Porque vocês mudaram a maneira com que eu jogo, vocês mudaram a minha vida, cara. E hoje eu dedico a maior parte do meu tempo, a maior parte da minha vida, aqui com vocês, produzindo conteúdo pra vocês, porque vocês interagem, dão um feedback positivo, me puxam a orelha quando é preciso. E, caras, na boa, somos família. Então, de novo, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O link tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Tchau! 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 Tchau!